Olha só, Carol! Todas as mães e os bumbaris estão pulando pra cima e pra baixo na cama! Dá aí uma coisa que não se vê todo dia! Cinco mamãezinhas pulando na cama Uma caiu e bateu a cabeça Carol ligou pro médico e ele disse Nada de mamães pulando na cama! Quatro mamãezinhas pulando na cama Uma caiu e bateu a cabeça Wendy ligou pro médico que disse Nada de mamães pulando na cama! Essas mamães! Oh-oh! Três mamãezinhas pulando na cama Uma caiu e bateu a cabeça A Carol ligou pro médico e ele disse Nada de mamães pulando na cama! Duas mamãezinhas pulando na cama Uma caiu e bateu a cabeça Wendy ligou pro médico e ele disse Chega de mamãezinhas pulando na cama Uma mamãezinha pulando na cama Ela caiu e bateu a cabeça A Carol ligou pro médico e o médico disse Chega de mamãezinhas pulando na cama Ufa! Ufa! Acho que as mamães brincaram o suficiente hoje Não é mesmo! Não é mesmo? Não é mesmo? É sim! E como o médico disse Chega de mamães pulando na cama! Ei, crianças, quem quer sorvete? Eu, eu, eu! Você não está se esquecendo de algo, Natan? As palavras mágicas! Por favor e obrigado! Ops! Por favor e obrigado! Diga pra ser educado! Obrigado e por favor! Diga pra mostrar amor! Minha mãe fez um bolo pra mim Demorou muito pra ficar assim Antes de comer, eu dei um abraço E disse minhas palavras preferidas! Por favor e obrigado! Diga pra ser educado! Obrigado e por favor! Diga pra mostrar amor! Por favor e obrigado! Por favor e obrigado! Meu pai é tão legal, ele me deu um brinquedo Eu tava ansioso pra ver o que era Mas antes de abrir, eu agradeci Eu disse minhas palavras preferidas! Por favor e obrigado! Por favor e obrigado! Diga pra ser educado! Obrigado e por favor! Diga pra mostrar amor! Por favor e obrigado! Por favor e obrigado! Por favor e obrigado! Minha amiga brincava de pipa E eu também quis tentar! Então eu sorri pra ela E usei as minhas palavras preferidas! Por favor e obrigado! Diga pra ser educado! Diga pra ser educado! Obrigado e por favor! Diga pra mostrar amor! Por favor e obrigado! Por favor e obrigado! Eu estava na sala sentado um dia Quando eu precisei usar o banheiro Eu levantei a mão e com educação Usei minhas palavras preferidas! Por favor e obrigado! Diga pra ser educado! Obrigado e por favor! Diga pra mostrar amor! Por favor e obrigado! Por favor! Obrigado e obrigado! Ok, Wendy! Já deu tempo suficiente em frente à TV! É hora de fazer alguma tarefa! Mas, mãe! Eu não quero! Não, não, Wendy! Não discute comigo! Todos nós temos as nossas responsabilidades! Quero que vá para a escola! Gostaria que limpaça a piscina! Por favor, obedeça as regras e faça essas coisas por mim! Eu não quero ir para a escola! Eu não quero limpar a piscina! Eu não quero obedecer as regras! Eu só quero brincar! Wendy, não seja tão levada! Mas, mãe! Você sempre disse que temos que dizer por favor quando queremos alguma coisa! Boa tentativa, Wendy! Só que eu sou a sua mãe! Você precisa sempre me obedecer! Quero que limpar a piscina! Quero que limpe seu quarto! Gostaria que usasse a vassoura! Faça isso bem feitinho! Por favor, faça por mim! Eu não quero limpar o meu quarto! Eu não quero usar a vassoura! Eu não quero deixar tudo limpinho! Eu só quero brincar! Faça sua tarefa! Eu não quero! Hora de dormir! Eu não quero! Coma seus vegetais! Eu não quero! Dobre sua calça jeans! Eu não quero! Vamos ler um livro? Eu não quero! Seja boazinha! Eu não quero! Escove seus dentes! Eu não quero! Vá dormir! Mas eu não quero! Eu não quero! Comer vegetais! Eu não quero! Arrumar minhas roupas! Eu só quero assistir TV! Eu só quero ser livre! Ok! Isso já tá ficando fora de mão! O que eu faço com você? Hum... Já sei! Quero que você coma um bolo! Gostaria que ficasse acordada! Divirta-se e assista TV! Por favor, faça isso por mim! Eu não quero! Comer um bolo! Eu não quero! Ficar acordada! Eu não quero! Assistir TV! Eu só quero ser livre! Ei, mãe! Você me enganou! Esses últimos eu queria sim fazer! Pois é! Agora já foi! Talvez você deveria ter ouvido direitinho! E também, me obedecer talvez não seja tão ruim quanto você pensa! Você tá certa, mamãe! Desculpa! Eu quero ser boa! Essa é a minha garota! Eu só não posso! Eu não posso ir embora! Ai, ai! Mamãe! Mãe! Oh não, Wendy! O que foi que aconteceu? Você se machucou? Ah! Vem! Dodói, dodói, machuquei meu joelhinho! Dodói, dodói, mamãe me ajuda, ai! Dodói, dodói, tá doendo! Eu me machuquei, fiz dodói! Oh! Vem aqui, meu amorzinho! Oh não! Não você também? Dodói, dodói, bateu a cabeça! Dodói, dodói, melhor já ir dormir! Dodói, dodói, dodóizinho! Ele se machucou, oh pobrezinho! Dodóizinho, o que fazer? Dodóis nos fazem sofrer! Oh não! Venha pra mamãe, meu amorzinho! Dodóizinho, ela bateu o pezinho! Dodóizinho, machuca demais! Eu sei! Dodóizinho, dodóizinho, ela se machucou, oh pobre Suzy! Dodóizinho, o que fazer? Dodóiz nos fazem sofrer! Oh não! A mamãe se machucou! Dodóizinho, também me machuquei Dodóizinho, mamães também se machucam Dodóizinho, dodóizinho, mamães também se machucam, podem ver! Dodóizinho, o que fazer? Amor e atenção nos curam pra valer! Tadinha da mamãe! Ah, não se preocupe, eu ficarei bem! Eu tive enfermeiras muito especiais, a Wendy e as gêmeas! É isso mesmo! Coloquem o cinto, pessoal! Vamos começar uma viagem animada! É hora de uma nova aventura! Aperte o cinto para as rodas do ônibus! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade As crianças do ônibus se divertem, se divertem, se divertem As crianças do ônibus se divertem pela cidade Vamos jogar um jogo! Todos olhem pela janela! Eu espio com meu olho pequenino algo que começa por ser Uh! Eu sei! É um carro! Hahaha! Isso está certo! Hahaha! A buzina no ônibus faz bip 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 A buzina no ônibus faz bip 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 Pela cidade Hahaha! É isso, cowboy! As portas do ônibus abrem, fecham, abrem, fecham, abrem, fecham As portas do ônibus abrem, fecham Pela cidade Hahaha! Ok! Minha vez! Eu espio com meu olho pequenino algo que começa com T Oh! Oh! Eu sei! Eu sei! É uma tree! Hahaha! É isso mesmo, Nathan! As crianças no ônibus saltam, 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 saltam As crianças no ônibus saltam, saltam Pela cidade O motorista, descomportem-se Por favor, por favor Motorista, descomportem-se Pela cidade Hahaha! Os amiguinhos bom dizem Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Yeah, yeah, yeah! Os amiguinhos bom dizem Yeah, yeah, yeah! Pela cidade Hahaha! Eu espio com meu olho pequenino algo começando por F Friends! Amigos! Amigos! As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Hahaha!